12 jornadas de corridas, essa proximidade em termos daquilo que há equipas que não se tenham destacado demasiado das demais, e portanto, se esse é um indicador de equilíbrio, eu creio que sim, acho que há aqui algum equilíbrio, mas tudo dependerá daquilo como as equipas poderão passar, diria que o próximo mês, onde nós esperamos ter também a Final Four da Taça da Liga, portanto, mais jogos acumulados, será um mês determinante para podermos avaliar e tentar perceber aquilo que é o equilíbrio que possa existir. Basta olhar para, por exemplo, o Brasileirão, onde o Abel teve 14, 15 pontos de atraso e foi campeão com todo o mérito, portanto, dizer com isto que em Portugal seria muito difícil disto acontecer, mas a verdade é que há que ter um plano, e esse plano não pode nunca em momento algum ser desviado, independentemente do momento que possa cada uma das equipas viver. Tendo em conta os contextos diferentes que na verdade existem, e que são traduzidos naquilo que é a classificação de uma e outra equipa, diz-nos a experiência e os passados recentes de que, em termos de competitividade do jogo, essa diferença diminui, e nós temos de estar preparados para exatamente essa competitividade que possa existir amanhã no jogo em Vizela, para que nós possamos confirmar aquilo que possa ser o nosso ascendente, mas sempre com a intenção muito clara de irmos em busca de mais uma vitória, sabendo das dificuldades que vamos ter pela frente, e esperando fazer um jogo que possa ser um jogo da nossa parte muito competente, para ultrapassar uma equipa também que procurará com toda a certeza ganhar esse mesmo jogo.